Muita gente me pergunta, pra quem assistiu o workshop, sabe que no workshop eu conto um pouco da minha história E uma das coisas que mais fez eu me desenvolver como beatmaker na minha carreira, mano Não foi comprar o equipamento mais caro ou ter um notebook insano, não, mano O que foi que fez eu realmente ter resultado foi justamente praticar todo santo dia E por que eu digo isso? Por que, Monte Cristo? Por que praticar todo santo dia? De verdade, justamente pelo fato de que praticar todo santo dia primeiro vai entrar no ritmo de constância Não adianta você querer se desenvolver em qualquer coisa da sua vida se você não praticar isso todo santo dia E por que eu falo isso? Uma coisa que me fez praticar todo santo dia foi analisar a rotina de muita gente que tem sucesso na vida Não estou dizendo sucesso financeiro necessariamente, por exemplo, atletas que tem sucesso em maratonas, em campeonatos Se vocês verem a rotina desses caras, eles praticam praticamente todo santo dia Antes da maratona começar Então, velho, você que é beatmaker, você tem que pensar como esses caras, tá ligado? Como um maratonista Por que, Monte Cristo? Porque, velho, a prática leva à perfeição, mano Não é perfeição, mas a prática leva ao êxito, a você realmente ter resultados melhores Eu sou a prova viva disso porque, de verdade, antes eu não praticava tanto Primeiro porque eu estava frustrado, eu não conseguia fazer meus beats direito Quando eu tentava, eu sempre me deparava com um muro na minha frente Porque os beats não ficavam do jeito que eu queria E simplesmente eu largava de lado, uma semana depois eu voltava e tentava fazer E nunca tinha resultado Mano, quando eu tomei raiva disso, tá ligado? Quando eu realmente fui, falei, não, a partir de agora eu vou todo dia praticar Só aí eu tive um resultado significativo, beleza? Tchau, tchau, tchau